É aqui o joker, joker! Bom, números da sorte, 29, 22, 15, 23, 26, 22! Tem plémio! Boa! Deixa eu ver se tem mais, olha aqui, o 20 mil tinha 20 mil, claro! Aqui o 23 tinha 30, o 26 tinha 200, 12, ou assim, 28, ao lado do 29, com 20 mil, 15, tem 10, 100, 19, tem 5 euros! O primeiro é de 2 euros! 2, 2! Raspadinha! 2 euros! 2 euros! Bem, vou falar de bom! Tchau! 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 Tchau!